Olá, acompanhe agora os principais destaques da Câmara de Vereadores de Santa Maria. Em sessão extraordinária especial, ocorrida no dia 12 de maio, o Prefeito Municipal de Santa Maria, Jorge Pozobon, apresentou um relatório sobre a atual situação dos assuntos municipais. O chefe do Executivo destacou alguns temas relacionados a cada uma das secretarias. No final do pronunciamento, Pozobon afirmou que, na próxima semana, o Executivo Municipal vai encaminhar à Câmara projeto de subsídio ao sistema de transporte coletivo. E a ideia é que o valor da passagem de ônibus fique em torno de R$ 4,50. Já na sessão do dia 10 de maio, os vereadores aprovaram uma matéria e rejeitaram denúncia contra a vereadora. O projeto de lei aprovado institui no âmbito do município o dia Motossiata, orando por Santa Maria, e inclui a data no calendário oficial de eventos do município. Já a denúncia de infração político-administrativa, supostamente cometida pelo vereador Pablo Pacheco, foi rejeitada por 11 votos a 6. A Câmara de Vereadores realiza audiência pública para debater o projeto de lei 93-32. A audiência será na próxima quarta-feira, dia 18 de maio, a partir das 6 horas da tarde, aqui no plenário da Câmara de Vereadores. O projeto de lei, em debate, tem o objetivo de fortalecer o combate à violência contra mulheres e meninas aqui no município de Santa Maria. Já na próxima sexta-feira, dia 20 de maio, a partir das 2h30 da tarde, aqui no plenário da Câmara, o Parlamento Municipal realiza audiência pública para debater a drogadição aqui no município de Santa Maria. Lembrando que as inscrições para o processo seletivo de estagiário da Câmara vão até o dia 19 de maio e podem ser feitas através do site do Centro de Integração Empresa e Escola, o CERS. Através desse site e do site da Câmara de Vereadores, você pode ver o edital na íntegra e obter demais informações sobre esse certame. Acompanhe tudo o que acontece nas sessões e demais atividades do Parlamento Municipal na íntegra através do canal aberto 18.2, também através do site da Câmara, que é o www.câmara-sm.rs.gov.br e também através das nossas redes sociais. TV Câmara, a tela da cidadania. TV Câmara, a tela da cidadania.